Qual é a sensação de chegar lá na SpaceX finalmente no seu primeiro dia, depois que você é aprovado no concurso e por que você não deve se iludir com isso, porque isso pode te levar a pedir desligamento. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, cara, já destrói o like e se inscreve no canal porque aqui a gente sempre tá trazendo conteúdos pra você que quer seguir carreira militar. Tem muito conteúdo legal aqui e também lá no nosso Instagram, se você não segue ainda, o Elite Underline 1000. Começa a seguir que tem muita coisa boa por lá também. Essa é uma das perguntas que eu recebo com maior frequência, né? O que é que a gente sente quando a gente chega lá na SpaceX? E eu já falei sobre isso em alguns momentos, falo sobre isso no meu livro também, se você não leu, né? O Onde Tudo Começou, tá disponível lá na Amazon, Onde Tudo Começou pra você entender a minha trajetória até chegar na SpaceX. Porém, eu quero trazer uma visão um pouco diferente, um pouco, um conhecimento a mais aqui pra você. Qual que é a sensação de chegar lá na SpaceX? Cara, é de vitória, né? Você chega lá e você realmente vê pela primeira vez, né? A maioria das pessoas que são aprovadas estão vendo a SpaceX pela primeira vez e através de um... de algo, através de um ângulo que você sempre sonhou. Afinal de contas, cara, se você tá estudando aí pra SpaceX, todo santo dia provavelmente você sonha com isso, com a sua chegada lá na SpaceX. Então é muito massa. Alguns alunos levam a família, né? Os familiares, eles têm a oportunidade, a honra de ter os seus familiares ali naquele momento. E é um momento muito único, é um momento muito especial, é um momento muito massa da vida, onde a gente consegue ver, talvez pela primeira vez, né? A realização de um sonho, a realização de um grande sonho. É a primeira, talvez, grande vitória de um jovem aí, né? Que ele consegue ter na sua vida. Então é um momento muito massa, muito mágico, muito especial. E que se você fizer a sua parte, você vai conseguir chegar lá. Mas por que que você não deve se iludir com isso? Por quê? Porque aquele momento de felicidade, aquele momento de alegria, ele dura, né? Muito pouco tempo. Como assim, Tiago? Quer dizer que com o tempo, com o passar dos dias, eu vou ficar triste lá na SpaceX? Não. Não é isso que eu quero te dizer. Todo dia você vai fazer coisas novas, você vai ter experiências diferentes. Porém, existe uma coisa chamada rotina da formação militar, que não é legal. Não é legal. Então, todo santo dia, eu sei que você acha que vai ser massa, que todo dia você vai vibrar pra caramba de acordar 5 e meia da manhã pra fazer a sua barba. Só que você vai fazer isso não durante 1, não durante 10, não durante 100. Você vai fazer isso durante milhares de dias. Você já parou pra pensar nisso? O que são 5 anos de formação? 5 anos de formação são milhares de dias onde você vai estar em regime de internato. Onde muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta. Então, não ache que aquele sentimento inicial que você tem, de quando você viu seu nome lá na lista de aprovados, de quando você chegou lá na SpaceX, não ache que esse sentimento de motivação, de vibração, de alegria, de entusiasmo, ele vai perdurar por todos os dias durante a sua formação. Você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter essa maturidade na sua cabeça. Isso é uma das coisas que a gente traz pros nossos alunos nas nossas mentorias, né, que acontecem semanalmente. A gente procura trazer essa maturidade porque a gente não quer que você simplesmente seja aprovado no concurso, vai lá, passa e peça desligamento depois de 2, 3 meses. E isso acontece muitas vezes por falta de maturidade, porque o cara acha que a formação dele vai ser um dia militar, um dia de um militar de Instagram, né, aquelas fotos bonitas, todo dia ele vai atirar, todo dia ele vai fazer rapel, todo dia ele vai pegar o fuzil dele, fazer a manutenção, vai fazer progressão. Cara, a formação, ela é muito mais do que isso. A formação, ela tem sim momentos chatos, ela tem uma rotina, tá? Ela tem horários a cumprir, ela tem coisas que você não vai gostar. Então, aquele sentimento de alegria que você tem quando você chega nesse PSEX, pô, tô realizando um sonho, a tendência é que ele vá diminuindo. E aí você vai ter que entrar na rotina. Todo santo dia lá na sua formação, na PSEX, na ESA, na EPIC, na AF, em qualquer escola de formação, todo santo dia é uma batalha. E você tem que colocar isso na sua cabeça o mais cedo possível. Todo dia eu tenho que vencer. Todo dia eu tenho que vencer. Porque é o somatório dessas minhas pequenas vitórias que vão me dar aquela grande vitória que eu quero, que é me formar. É o mesmo pensamento que você tem que ter nos seus estudos. Todo santo dia você levanta, vai lá estudar, né? Nem todo dia você tá vibrando pra estudar. Nem todo dia, nem toda matéria você gosta de fazer. Na formação combatente você vai ter que conviver com esse sentimento também. Eu sinto te dizer isso, mas essa é a verdade. Vão ter coisas que você não gosta de fazer, vão ter coisas que você não vibra. Vai ter momentos que você não... Pô, só queria ficar deitado aqui na cama. Você não vai acordar todo santo dia com aquele mesmo sentimento que você tinha quando você chegou na ESPSEX. Bota isso na tua cabeça pra você não se frustrar, pra você não pedir desligamento e pra você não acabar se tornando uma pessoa triste aí que vai levando a formação com a barriga, né? Momentos de dificuldade. Cara, eu passei por muitos momentos. Eu falo, por exemplo, que os meus piores momentos da formação foram no quarto ano da MAM. Foram no último ano da formação e não na ESPSEX no primeiro ano. Por quê? Muito por conta da minha imaturidade. Muito por conta do meu isolamento. Então eu tinha diversos colegas, né? Junto comigo. Eu sempre fui um cara muito comunicativo e tal. Porém eu não me abria com ninguém. Eu não conversava com ninguém. Eu não tinha um momento ali onde eu pudesse desabafar com alguém sobre os problemas que eu tava passando e tudo mais. Então, tudo isso, tudo isso você vai passar durante a sua formação. E se eu passei, se outras milhares de pessoas passaram, você também pode passar. Eu não sou melhor do que você. Olha aí qualquer cara que seja piloto de helicóptero, calção preto, comandos, guiar na selva, PQD. Nenhum desses caras é melhor do que você. Bote isso na sua cabeça. Porém, eles passaram por processos que provavelmente você ainda vai passar. Eles não nasceram guerreiros de selva, não nasceram comandos, não nasceram pilotos de helicóptero, não nasceram sargentos, não nasceram oficiais. Eles passaram por um processo. E esse processo não é simplesmente de alegria, de entusiasmo, de vibração. Então, muito cuidado, porque aquele sentimento que você tem quando você chega na SpaceX, ele não vai perdurar durante tanto tempo. E você vai ter que aprender a conviver com isso se você realmente quer se tornar um militar de carreira, se você realmente quer se formar, tá? Porque passar no concurso é uma coisa muito mais difícil, guerreiro. Muito mais difícil é você se formar, tá bom? Então, fica com esse aviso aí pra você. Não esquece de destruir o like, já falei, né? Destrói o like, se inscreve no canal. E eu espero que você goste, esteja gostando aqui dos nossos conteúdos, porque a gente vibra muito, né, de trazer conteúdo aqui pra você, de trazer coisas boas, né, relacionadas à carreira militar. A gente, pô, eu queria muito ter tido essas informações quando eu tava estudando pra SpaceX e eu não tive. Eu acho que poderiam ter me ajudado muito. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.